E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá pro vídeo. Você vai ficar no meu bolso, já pode se preparar prato. RimaSoloHD aqui no posto, esse aqui não vai dar esse começo. Você é fraco pra caralho, quando eu rimava eu tava me assistindo do peço. Só que isso aqui é tempo fofinho, isso aqui não é descomer equipe. Isso aqui não é porra nenhuma aqui, eu vim do rio e você é só um bicho. Não, eu sou caramelo, você é zoado, se você queria o prato. Por que não desafiou o mundo? Quando teve oportunidade, por que cê é zoado mesmo? Vejo que agora faltou humildade. Tenho me desafiando os versos que eu ponho sendo pra metade. Nunca tô perdido meu tempo vendo lá os seus versos. Mano, pra mim tudo foi retrocesso. Se você quer me irmão dessa maneira, deixa pra que eu mesmo comece. Eu não tô dentro do posto, só que agora você não fudeu. Eu não tô dentro do posto, faz favor, pai, guardeiro, que sai do meu. Vão errar no começo, sai do meu, que sai do meu. Que eu saio do que tá no meu posto, nesses que eu já matei lá no policial. Eu não te vou colocar no seu lugar. Eu não tô dentro do posto, por que não pago você pra poder esquentar? Aê, cê ganhou uma vez. Se você for tudo isso, ganha de novo. Tá vendo qual que é? Só dá um a zero. Só acaba quando é hora que for o jogo. Tá bem, então? Você vai vendo qual que é no combate. Agora vai ter um jogo de parte. Aí você busca revanche no quase. Para de revanche no quase, meu mano, sabe que eu tô sagaz. Tu falou um monte de bagulho, mas você fala, você não faz. Sabe que no bagulho você não vai ficar eficaz. Tá um a zero pra mim, e agora o assunto tá difícil de correr atrás. Quando a gente decide correr atrás, quem corre atrás é só quem tá perdendo. Eu faço a bola correr enquanto cê acha que é o tio relando o táxi perdendo. É, me pôr. Porque agora o bagulho vai ser diferente. Cê acha que é bom porque eu largou na frente. De virada é pena gostoso, pega minha mente. Tá correndo na casa, tô na mão. O meu mano tá ligado, tu tá de marola. De onde tá do pick-diva, vem pra ver. Se eu começo a correr, eu corro mais que a bola. Não é boi, não é boi, não é boi, não é boi. É o ano que se calou. E se tu for zagueiro, eu vou comprar um carro. Que pra mim é só se for retrovisor. Não retrovisor. Porque é zoado. Foda de mim, não retrovisor. Porque você ficou no passado. Pega a visão. Porque você acha que é bom, mas já ficou no quase. Aí nem bater, cê correu mais da bola. Por isso que cê não alcançou o meu passo. Então, rapaziada, não esqueça de compartilhar o vídeo. Ativar o sininho e se inscreva no canal. Obrigado de coração a todos pelos 519 mil inscritos, rapaziada. E não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo. Qual o melhor MC, qual o melhor flow, qual o melhor fatality aqui desse vídeo, rapaziada. Tô sempre aqui mostrando as melhores batalhas, as melhores edições que eu mais gostei nesse vídeo, rapaziada. Tamo junto de verdade. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Então, bora lá continuar com o vídeo. Só o vídeo mais pesado da tribo que entendem, cê é matalha. Salve! E cê é matalha. Salve! Só o vídeo mais pesado da tribo que entendem, cê é matalha. Salve! Cê é matalha. Salve! O cara na sua cara feia aqui é mais quadrento do que 5% do seu dente, que não tem talento e tal, não mostra. Tô no presente e já não mostra. Se eu vou ter teu ataque, eu quero receber a resposta. Leão da sua no frio chocando, mas aí eu tô focado. Não tô buscando. Nessa daqui eu tô buscando. Cala a boca, cala a boca é o caralho. Eu vim fazer meu trabalho. Você sabe que mano, eu te casalho. Se não tivesse me talhando a metade do que eu tenho de dente, aí você tava rimando pra caralho. Cala a boca, eu tenho algo mesmo. Novidade, a cara do John é pra dentro. Se eu mando minha rima, continua. Só que faz novidade que depois da batalha eu vou deixar fumar. Cala a boca, eu tenho medo. Cala a boca, eu tenho medo. Eu vou voltar no mesmo assunto porque o papo é só no jogo. Já que eu vou agredir a chutar e errar a bola. Aceitei o seu pouco, puse a sua cara pra fora. Cala a boca, eu tenho medo. 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 E mais de 3, 2, 1. Cala a boca, eu tenho medo. Você colocou a minha cara pra fora. O seu azar foi que meu talento saiu junto. Então vai buscar lá fora. Porque o meu tá aqui dentro e eu tô mostrando ele agora. Se você quer que eu vou, pegue a mão. Porque se eu invada, vai buscar no RJ. Buscar no RJ. Meu mano, eu vou dizer que eu vou buscar. Eu abro o meio da burro para você. Meu mano, meu mano, tá esquisito. Ponte lá e eu não saco. Até melhor que eu não crio. Ah, esse cara já tá lendo, traz rima e não traga o hype. Deve ser por isso que ainda não chegou o Spike. Mas não tá tranquilo mostrando qual que é o rap. Se depender do seu, hip hop já ferendo. Se for pra rimar pra você, meu mano, sabe que eu não choro. Sabe não, mano, que eu não imploro. Vai rimar com merda que nem tu. Spike não chegou, mas vai rimar com você. Eu preciso esperar o Apollo. E mais de 3, 2, 1. Rima! Lá não é, bebe água, fica aí que não tá mel. Cê achando que é o pai, mas não rima. Então fica tranquilo, mas vê se não se gada pra misturar com o veneno que até agora cê não cuspe o rima. Parada de graça, meu mano. Falou, falou, mas não chegou improvisando. Esse que é o campeão da temporada passada. Então vem outra temporada. Começou a terceira. Bota a sua cara aí que nós amassa, bandoleira. Parada de graça, sabe que o freestyle é o azul. Bandoleira é o caralho porque eu não sou polícia. Eu sou favela, sabe que o banho é que você e a polícia fica embaixo do meu pé. Vai lá! Pro, 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 pro! Parada de graça, sabe que você nunca nem foi campeão. Quer bater de frente, só que tu não é um padrão. Pega e fica embaixo do pé, já tive imagina o pé hoje e eu tô mais alto que um avião. Que vez? Mas por enquanto eu tô vivo, eu fui campeão da temporada ou vou surdo do coletivo? Pro, 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 pro! Eu não tô vendo não quando eu vou junto com o RJ. Quem que te chamo pra gravação? Pelo, pro, pro, pro! Pelo, pro, pro! Pelo, pro, pro, pro! Pelo ataco, eu tô no toque e eu tô uma iniciativa. Tenho que te desafiar e meu mano quebro você junto com a expectativa. Infelizmente, o Johnny é o MC que ele sempre fica no quase. Todo mundo veio sem rimar e você mandou o palco na primeira fase. É triste, acontece e existe, coexiste o Big Mike Beach. Olho na sua cara e te bato, te mostro que cê tem limite. Cê tá no torre agora e você agora tá voltando. Nas antigas eu te assistia, hoje eu sou o cara que te anda matando. Você é o cara que tá se bolando, você é o cara que xinga igual íngua. Você é o cara que tá com tanta fome, que tá comendo a própria língua. Você foi a falar do que mais, Big Mike se põe no seu lugar. É a primeira vez que eu vejo uma pessoa que pede pra apanhar. Pelo amor de Deus, gordão, tu falou que você me assistia. Olhando você, gordinho, que é tudo parece minha tia. Fico pensando maneiro, mano sem pederastia. Vou te botar pra dormir e tu só dá pra dar minha india. Eu só acordo meio-dia, mas sua rima é decorada. Cê fala de meio-dia, hora de almoço, hora que eu te acordo e copo de porrada. Eu pareço sua tia lá com o Bigão, igualzinho a sua tia. Porque na minha frente você vai ouvir seu irmão. Meio-dia, a hora que ele vai almoço, meu mano, foi o que ele falou na rima. Então meio-dia, é a hora que o Bigão sai de um restaurante da China. Então fala de graça, Bigão. Tá ligado que eu mando sem gracinha? Escolha a comida debaixo da teta e vende quentinha. Eu tô parindo o quê? Cê não tá vendo o que que tá acontecendo? Graças a casa eu tenho dinheiro pra pagar. E se eu pago o bem, eu vou comer mesmo. Foda! É triste o quentinho, é triste o quentinho. É triste o seu quinhacim. Que se foda, você fala do meu amor. Você só fala quando você paga ele pra mim. Eu tento mesmo entender esse bagulho que você agora falou pro Johnny. Se tu tá pagando, tem que comer. Pelo tempo que a gente passava, era fome. Um bagulho esse mesmo, meu mano. Sabe agora qual que é do proceder. Eu acabo contigo, mas não fica triste. Eu vou pagar o Big Mac pra você. Vai! Pagando o Big Mac pra mim. Só que desse jeito essa rima é muito fraca e é ruim. Eu disse que te assistia, Johnny. Eu lembro que ser MC invejoso. Eu prefiro ser o MC gordão do que ser o MC olho gordo. Porra, meu mano. Cê sabe que agora eu não me exploro. Se você é gordão, é porque tu é olho gordo. Cê sabe que eu falo, faz o meu mano. Você tá até de brincadeira. Sabe que é verdade. Sua coroa colocava cadeado na geladeira. Lançava de um papo. O Mike falou que tu me assistia. Mas tu não é cria. Eu vou te passar agora um papo de visão. Eu não te assistia porque você não cabe na televisão. E também, mano. Eu sou esperto. Não é culpa sua. O vacilão aqui filma de perto. Não tem calor. Minha rima continua. Vai parecer o picão filma ladroto lá na rua. A do outro lado da rua vai ser minha vez. É um enquadro pai de quatro, matando os três. É claro que não dá pra ver o picão na televisão. Porque minha rima é de outras dimensões. E já você anda rápido dentro delas. E sinceramente, você apanha na favela. Picão na televisão, na verde ritual. Não dá pra ver o Johnny e a rima dá sem sinal. Derrima o meu sem sinal que eu falo pra você. Falou que o tipo de parte eu não entendi do proceder. Não mando nesse ação eu te dizer. A única coisa 4G é a blusa que deram pra você. Puta que pariu. Eu não falei que eu fiquei de quatro. Isso só esse cara ouviu. Qual é o meu inimigo? Veio do Rio de Janeiro no palco. Vai ter fetiche comigo. Vai ter fetiche comigo, sabe que eu te mando pra lona? Você sabe, mano, que eu te mando pra lona? Sabe, mano, que eu te mando pra lona? Eu sou Norbit. Vai ter fetiche com a bobozona. Vai ter fetiche com a bobozona. Esse cara pega o microfone e se emociona. Eu sou Norbit. Tá assim, eu tá pessoal. Eu amassei o Johnny e tá tudo numa cor. Mas quem fala isso é arrasputa. Então deixa de ser uma puta. Você sabe, mano, com todo respeito. Você vai pro poder do seu irmão jogar lentinho no seu cheiro. Bruta, na moral, eu tô lembrando do filme isso aqui não. Agora eu falo com a Du, o Johnny e o Norbit. Porque ele adora cair de boca no peru. Bruta, na moral, eu tô lembrando do filme isso aqui não. O que você tá achando do vídeo top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD. E eu também estou enviando vídeos lá no canal Batalha de Rap 2.0. E no terceiro canal, Rap no Verso, todos os dias. Lançando react, mostrando as melhores batalhas, os melhores flows, as edições mais bravas da Batalha da Aldeia, da Batalha do Coliseu, do canal do Dimas. De várias edições, de várias rodas culturais aqui do Brasil, rapaziada. Tamo junto, é nóis, falou Rimasulo HD aqui.